Oi gente, eu sou o Daniel e esse é o canal Daniel Menezes Eu já peguei aqui água fresca pro Tum Tum e pro Bob e eles acabaram de comer Deixa eu colocar aqui certo Gente, não reparem os tubos porque eles ficam arrastando Eu não consegui uma maneira de prender ainda Peraí, deixa eu arrumar aqui retinho Pronto Eu não arrumei uma maneira ainda de prender os tubos fixamente na gaiola Então tá rolando um pouco De vez em quando eu tenho que tá arrumando Pra não ficar atrapalhando o caminho deles da escada Eu vou, eu vou, acho que eu vou prender com enforca gato Deixem sugestões também nos comentários São esses tubinhos aqui, olha Eles são soltos, então eles ficam rolando E hoje eu quero conversar com vocês Sobre a respeito Sobre quando você vai adquirir um rato Eu quero falar especificamente sobre O quão difícil é conseguir coisas específicas pra eles Incluindo ração, gaiola Porque quem cria rato, quem já pegou pela primeira vez Sabe como que é difícil Porque é muito inacessível Você só encontra Rações de qualidade Gaiolas e tudo Em grandes pet shoppings E esse é o grande problema Porque Pra pessoas que moram em cidades do interior Como é o meu caso aqui Ainda bem que do lado aqui Tem Rio Preto Uma cidade aqui do lado de Mirassol E aí lá tem as grandes pet shoppings Então a gente vai lá Mas tem lugares que isso é realmente inacessível E aí complica muito pra pessoa achar uma ração de qualidade Pro ratinho Achar uma gaiola E assim Dá pra você criar o seu animal só na alimentação natural Assim você vai ter que se esforçar bastante Pegar bastante coisa mesmo Fazer uma boa mistura Porque a base da alimentação tem que ser a ração Mas se você não tiver Você tem que fazer uma boa mistura Unir vários tipos de vitaminas e proteínas diferentes Pra suprir todas as necessidades nutricionais dos ratos Então isso acaba complicando um pouco mais Pro doutor dos ratos, né? Também a questão de gaiola É bastante difícil encontrar Até nas grandes pet shoppings Assim é mais fácil de encontrar pela internet Ou se você for comprar pra adaptar Eu já decidi qual vai ser a gaiola do Tontu e do Bob Mas eu não vou entrar em detalhes ainda Eu mostro pra vocês quando já tiver E eu também vou ensinar algumas coisas que eu vou fazer lá Que é muito bom Incluindo substrato, forração, essas coisas Uma das coisas mais difíceis pra encontrar São acessórios também Tem muita dificuldade pra encontrar acessórios Por exemplo, aqui na minha cidade Só tem em um pet shopping E nem sempre tem Quando o fornecedor entrega Então eu tenho que estar aí na pets pra buscar Quando eu vou comprar alguma coisa Já comprei um brinquedinho de roê Só que na época eu não tinha um canal ainda Então eu não mostrei E dá bastante trabalho Você achar redinhas, as coisas Fica bem inacessível Quem cria rato Até outros roedores Quer dizer, porque tem roedores como hamster E porquinho da Índia Que as coisas são mais acessíveis Então não dá tanto trabalho Mas rato é muito difícil realmente Então assim, se você não tem uma grande Uma grande rede de pet shoppings por perto É bem difícil de você achar tudo que eles precisam E também a gente tá falando aqui Mas eu esqueci de falar do mais Mais curioso assim Que também é super difícil de encontrar o rato É bem difícil também Tipo se você paga em pequenas cidades Provavelmente você não vai encontrar Só se for de criadores Ou alguém que crie em casa mesmo Quer vender, quer doar Na OLX Porque realmente é muito complicado Quando eu queria ter rato Eu pesquisei bastante Eu pesquisei na OLX E não encontrei nenhum aqui na minha região Eu encontrei em cidades assim Muito longe, horas de viagem Então eu tive que comprar lá na pets E é muito difícil encontrar rato Eu já fui em vários lugares Tipo a pessoa falava Ai eu tenho Me mostrava e era hamster Porque as vezes as pessoas confundem Muito rato com hamster Então também é difícil de encontrar o rato Assim se a cidade for muito pequena Então o aconselho É você procurar algum criador específico Pra ratos, né Tem que ser legalizado Os animais tem que ter uma boa genética Tem que ter certeza que eles não tem Alguma doença de família Doença genética mesmo Pra ter certeza que você está com animais saudáveis Né Também Pra gaiola Eu sugiro você adaptar Pode pegar algum viveiro Alguma coisa E adaptar Lembrando que a grade Não pode ser muito espaçosa Senão eles podem estar escapando Ratos são expertos em escapar A ração Você pode estar fornecendo uma alimentação natural Você vai ter que prestar muita atenção aos detalhes Pra suprir todas as necessidades nutricionais deles Porque realmente eles precisam de vários tipos diferentes de vitaminas e proteínas Precisa de ingerir frutas, legumes E assim, vai dar um pouco mais de trabalho Uma das melhores opções Pra você que mora num lugar que essas coisas são muito inacessíveis É você estar procurando na internet Assim, gaiolas, essas coisas Vai ficar mais fácil Só que Pra você adquirir a ração Eu não recomendaria Pelo menos pro meu caso Não adiantaria Porque a ração acaba rápido Né Assim, mais ou menos A ração não dura tanto assim Porque eles comem bastante Mas também das outras alimentações Alimentação natural também ofereço Porque a ração Ela é vendida em pouca quantidade Pela internet Então você compra lá Trezentas ou quinhentas gramas E eu acho que não vale a pena Pelo tempo que demora pra chegar O preço Porque a gente ainda tem que pagar o frete E também Porque não vai durar tanto assim Então Melhor alimentação natural Pra esses casos Eu não sei Que você compre bastante Né Também prestar atenção Nas datas de validade E é isso Queria gravar esse vídeo Porque Eu sofri bastante com isso no começo Tive que pesquisar bastante E eu tenho sorte Que Rio Preto Aqui do lado Tem bastantes Pet Shoppings grandes Tem a Pet Tem a Cobase Então Mas assim Tem lugares que são bem inacessíveis Mesmo Se fosse assim Na minha cidade Eu não teria conseguido Só se eu comprasse eles De uma cidade Um pouco mais distante Espero ter ajudado vocês De alguma forma Sempre é bom A gente precisar bastante Antes de adquirir um animal Pesquisa bastante Sobre ele Sobre o que você vai precisar Pra não correr risco De pegar errado Aí você já pega Tudo certinho Eu vou procurar fazer um vídeo Desse um pouco mais detalhado Sobre alojamento Também Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça de deixar Sugestões de vídeo Aqui embaixo Pra eu estar fazendo E Não só com os meus ratos Pra quem não sabe Também faço vídeo Da Luna Que é minha cachorrinha Faço vídeo da Bejoka Que é uma peixe beta Também E em breve Tem surpresa no canal Eu não quero dizer o que é ainda A gaiola também Vai chegar logo Mas tem outra surpresa Que vocês vão gostar bastante Fiquem tranquilos Porque Eu sei que tem gente Que pode assistir Os meus vídeos Por causa dos ratos Outras pessoas Por causa Da Luna Vídeos de cachorro Eu tento postar Vídeos variados Por semana Um dia eu posto Da Luna Outro dos ratos Pra tentar agradar Todo mundo Tá bom Então Fiquem tranquilos Mesmo se um dia Eu postar dois vídeos Da Luna Vai ter vídeo de rato Então fica tranquilo Pra galera que gosta E até o próximo vídeo